O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 2 de maio. Rodoviária do Rio tem posto de vacinação contra a gripe e recepção de visitantes com cover de Madonna. Em Copacabana, hotéis e quiosques passam por fiscalização para garantir direito dos consumidores para o show da Popstar neste sábado. O Bom Dia Alerj está começando. Bom Dia. A Fiocruz acaba de concluir o projeto de transição agroecológica para a promoção da saúde, que foi iniciado em junho de 2022 em Petrópolis. O objetivo é garantir a segurança alimentar da população. Iniciado em junho de 2022, o projeto buscou desenvolver ações de apoio para o combate à fome e uma alimentação saudável, através de alternativas para reduzir o uso de agrotóxicos e a adubação química na produção de verduras e hortaliças. A criação de uma logística eficiente permitiu que mais de 1.600 cestas com alimentos agroecológicos fossem distribuídas para famílias em vulnerabilidade social. As ações do projeto foram focadas em regiões rurais da cidade de Petrópolis, na região serrana, mas houve impacto também em áreas urbanas. A Cozinha Solidária, na Escola Municipal Leonardo Boff, na Comunidade do Contorno, dará continuidade à ação da Fiocruz, oferecendo refeições para os moradores em situação de insegurança alimentar. Entendemos que a agroecologia é uma estratégia de promoção da saúde, é um campo amplo, pintua em várias dimensões da sociedade. A gente fez numa escala muito reduzida de um projeto com tempo limitado, com as áreas também bem delimitadas, mas o que a gente acredita que é importante de maneira mais geral no âmbito nacional para que se promova a saúde das pessoas e das populações que possam vir a ter um direito de fato de alimentação adequada. Eu jamais imaginaria que sem veneno eu ia colher uma cebolinha tão boa como eu colhi naquela época. Quer dizer, ele fica assim, ah, não usa veneno, não colhe nada. Não botar, não é assim, não vai botar o agrotóxico e vai largar para lá, não. Você tem que substituir o agrotóxico por uma coisa que vai combater aquela praga. Ah, eu usava não sei o quê, não, não vou usar mais porque eu não posso usar o agrotóxico. Não, você vai usar outras coisas que vai substituir. Então, tanto biológico como, acho que você tem mesmo na propriedade. Vai fazer uma calda de vidro, é uma cinza, um cal. E a gente traçou algumas estratégias, como cestas agroecológicas, o sacolão popular, mas também abastecimento de cozinhas solidárias, que pudesse atender famílias em situação de insegurança alimentar da região Petrópolis. Então, a gente tem trabalhado em seis comunidades nesse sentido, não só com as doações de alimento, mas também com formações, falando sobre a importância da alimentação saudável, dos impactos que causa na saúde, entendendo que a saúde também vem a partir dos alimentos. Os sacolães foram extremamente importantes para que essas famílias tivessem acesso ao alimento. Mas, não só o alimento, um alimento saudável, um alimento produzido sem agrotóxico, um alimento da agricultura familiar. E a proximidade dos 50 anos de idade causa uma revolução no corpo da mulher, que é produzida pela redução natural dos hormônios estrogênio e progesterona. A reposição hormonal é uma das opções para melhorar os sintomas da menopausa. Eu vou chamar a repórter Flávia Espíndola para a gente saber um pouco mais, né Flávia, como melhorar esses sintomas e a qualidade de vida da mulher nesse período. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Potira. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, eu estou aqui com a endocrinologista doutora Ana Cristina, que vai explicar para a gente melhor um pouquinho sobre essa reposição hormonal. Doutora, o que é a reposição hormonal e qual é o melhor período aí para a mulher iniciar esse tratamento? Bom dia, Flávia. Obrigada pelo convite. Então, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente pensa numa questão de uma reposição real, quer dizer, repor o que está em falta. Não são superdosagens. Superdosagens. A gente vai repor hormônios femininos que a mulher produz em doses fisiológicas para esses hormônios alcançarem os órgãos-alvo, né? Onde a gente tem receptor no corpo todo de estrogênio, né? E essas dosagens baixas vão atuar de uma forma a repor o que a gente não tem, né? O que está em falta. Então, são doses fisiológicas para a mulher se sentir bem, a mulher conseguir ter um bem-estar, evitar problemas futuros de perda de massa óssea, demência, queixas de libido, melhor da função cognitiva, isso a longo prazo. Então, na verdade, é uma reposição com doses baixas, tá? De uma forma fisiológica para atuar em todo o organismo, em todo o organismo que a gente tem receptor para estrogênio, de uma forma que a mulher possa ter uma longevidade. Você falou aí já de alguns benefícios, tem outros benefícios da mulher também, e qual o melhor período aí para iniciar esse tratamento? Qual a idade mais aproximada aí que a mulher deva iniciar essa reposição hormonal? E também quais são as contraindicações e os efeitos colaterais, doutora? Então, a mulher deve começar o mais precoce possível. Claro, se a mulher tiver indicação de fazer a reposição. Não é para qualquer pessoa, no sentido de patologias que essa mulher possa ter. Então, há patologias que são contraindicadas, né? Então, na verdade, isso tem que ser conversado com o médico assistente, no sentido de evitar passar hormônio desnecessariamente, ou então com risco, para mulheres que não têm indicação. Dentre essas mulheres, são as mulheres com câncer de mama, câncer de endométrio, mulheres que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama antes da menopausa, mulheres que já tiveram AVC, infarto, que tenham câncer de ovário, ou tiveram câncer de ovário hormônio dependente, e que tenham patologias hepáticas, como, por exemplo, uma hepatite autoimune, ou lupo, ou uma hepatite lúpica, que são contraindicados nesse caso. Então, essas mulheres realmente não devem fazer, porque vai aumentar o risco de morbidade. No restante das mulheres, se isso for triado, e se a mulher desejar fazer, que é o importante, tem indicação. Mas toda medicação, em geral, tem que ser avaliada pelo médico assistente, tá? E em doses que sejam ok, doses justas, não são hiperdosagens, como a na pílula anticoncepcional. Na verdade, é uma reposição diferente das dosagens da pílula anticoncepcional, que são doses muito acima. A reposição são doses baixas, fisiológicas, para aquele momento que a mulher está passando, e geralmente, vão reduzir bastante os sintomas negativos que a mulher sente com a menopausa. Então, a finalidade da reposição é fazer com que a mulher se sinta bem, e evite o desagradável, os sintomas desagradáveis dos fogachos, da secura vaginal, da depressão, da instabilidade de humor, da perda de memória. Então, a finalidade é, a curto prazo esse, e a longo prazo, evitar doenças cardiovasculares, melhorar a massa óssea da mulher, melhorar a massa muscular. Inúmeros são os benefícios, né? Agora, quais são os tipos e como é feita essa reposição hormonal? Eu sei que tem a opção em gel, né? E a opção aí por via oral. Qual a diferença e a melhor indicação? Como a gente sempre fala, né? A melhor opção vai ser conversada com o médico e com a paciente. Então, juntos, eles vão decidir qual a melhor opção. A opção em gel, né? Transdérmico, que é associada sempre a uma progesterona, para colocar de uma forma fisiológica, como se a mulher funcionasse normalmente, né? Então, é uma progesterona oral, que é a melhor forma. Não se usa progesterona em gel, ela não tem efeito, mas se usa progestágenos, que são os derivados da progesterona, em forma de adesivo. Mas a progesterona oral micronizada, que é semelhante à nossa, só se usa oral. E associa-se com estrogênio tópico, quer dizer, em forma de gel, para ser usado diariamente. A progesterona pode ser usada diariamente ou pode ser usada de forma cíclica, 14 dias do mês. Isso aí é uma opção. Outra opção são os adesivos transdérmicos, que são estrogênios, mas um progestágeno. Quer dizer, não é a progesterona micronizada oral, como a gente faz. É um progestágeno, um derivado semelhante à progesterona, que vai atuar no endométrio, assim como a progesterona natural micronizada. A progesterona em gel não existe, apesar de muitas pessoas terem visto isso, não tem eficácia. Não vai proteger o endométrio dessa mulher contra o câncer de endométrio. Então é necessário sempre, nas mulheres que têm útero, fazer um estrogênio mais uma progesterona. A progesterona pode ser um progestágeno, mas é importante nas mulheres que têm útero fazer as duas formas. E tem a forma oral também, que é uma forma também de um custo até mais baixo, que são doses baixas, que também têm uma boa indicação. Mas a vantagem sempre da forma transdérmica e da forma percutana é que elas só passam uma vez pelo fígado e reduzem com isso os riscos de tromboembolismo, outras alterações que possam ter na passagem pelo fígado. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. É isso, Potira. Lembrando sempre que a mulher deve fazer um acompanhamento médico, né? E aquele check-up inicial, que vai depender sempre da indicação ali do seu médico para fazer ou não a reposição hormonal. Mas os benefícios são muitos, como a doutora aqui já adiantou para a gente. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Flavinha. É isso aí. Sempre com indicação médica. E agora a gente vai ao nosso giro de notícias de hoje. O PROCON do estado do Rio de Janeiro fez uma operação de fiscalização e orientação em quiosques e hotéis de Copacabana que ficam próximos ao palco, onde será realizado o show de Madonna no próximo sábado. O objetivo é garantir o direito dos consumidores durante a apresentação. Nos quiosques, os fiscais observaram falta de cartazes obrigatórios, como de venda proibida de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Os de telefones importantes, como o 151, que é de denúncia ao PROCON, e o 180, que é o da Central de Atendimento a Mulheres. Nas cozinhas dos quiosques, as condições estavam de acordo com o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Já nos hotéis, foi observada a falta de cartazes informativos e preços expostos. Assim como nos quiosques, também não foi encontrada nenhuma irregularidade em relação à higiene da cozinha e à manipulação de alimentos. Os fiscais do PROCON aproveitaram a ocasião para distribuir guias do consumidor turista na orla de Copacabana. No sábado, dia do show, o PROCON vai estar de plantão através dos telefones 21 99 371 9647 e 21 99 332 8289. E também através do e-mail procontur.rj.gov.br. Quem estiver de passagem pela rodoviária do Rio pode aproveitar para colocar a caderneta de vacinação em dia. É que a Secretaria Municipal de Saúde criou um ponto de vacinação contra a gripe no local. Os viajantes interessados devem ir até o segundo piso da rodoviária, próximo à Caixa Econômica Federal, para se vacinar. O atendimento no local funciona das 8 da manhã às 5 da tarde e irá até o dia 31 de maio. Também na rodoviária, neste sábado, os passageiros terão uma recepção especial. Uma cover da popstar Madonna vai receber os turistas e recém-chegados à cidade na manhã deste sábado, entre 9 e 11 horas. A rodoviária vem registrando um aumento de 30% na procura por passagem de ônibus em direção ao Rio, em função do show de Madonna. É, a Madonna trazendo muita animação aqui para a cidade do Rio. E antes de encerrar a edição de hoje, a gente vai dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do estado. Sol em todo o estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Rio das Ostras, 26 graus. Iguaba Grande, 24. Cabo Frio, 25. E Araruama, 24 graus. Vou pedir agora imagens lá de cima para a gente mostrar. Olha que imagem linda do pão de açúcar. Céu azul no Rio de Janeiro. Muito calor nesse momento. 26 graus. Começando a esquentar. A previsão de máxima hoje é de 37 graus. Não é esperado que chova até domingo. Então, quem veio para o Rio de Janeiro aproveitar este couferiadão e vai assistir ao show da Madonna, sol e praia todos os dias. Agradecer as imagens do nosso cinegrafista Wallace Lima, mostrando o Rio de Janeiro nesta quinta-feira de muito sol. E eu me despeço aqui de vocês. Amanhã o Vicente Vetromilli está de volta aqui no jornal e a gente se encontra durante a programação, em outros vídeos. E se você quiser também enviar as sugestões da sua cidade, quer mandar alguma notícia para a gente exibir aqui no nosso jornal, manda um e-mail tvalerge.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.